Bom dia, amigos! Tô toda descabelada, porque eu acabei de acordar. E como vocês me pediram pra fazer uma rotininha do meu dia a dia, eu vou mostrar hoje, que é meu primeiro dia de férias, o que eu faço normalmente quando eu acordo. Vamos lá! Bom, pessoal, quando eu acordo, normalmente, a primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama, tá? Eu arrumo minha cama, todo dia a mesma coisa. Ligo o aspirador de pó, porque cai muito o cabelo meu, então todo dia eu ligo o aspirador de pó e eu dou uma limpada no meu banheiro. Então, como que eu faço isso? Você lava o banheiro todo dia? Não. O que que eu faço? Eu tiro todos os papetinhos do chão, passo o aspirador de pó, aí eu vou vir aqui no vaso sanitário, vou passar aquele lencinho antibactericida no vaso sanitário pra dar uma limpada. Eu tiro os lixinhos de dois em dois dias, tá? Eu tenho dois lixinhos, um aqui, esse aqui eu já vou tirar. Eu recolho, eu não deixo o cabelo no ralo também, eu tiro. Então, eu troco esses lixinhos, saco de lixo. Eu sempre dou uma limpadinha na pia, mas geral, tá? Porque limpeza mesmo pesada, a gente faz uma vez por semana. Então, eu dou uma ajeitada no meu close, vocês podem ver que hoje tá meio bagunçadão, então eu vou dar uma ajeitada nessas blusas. Então, eu faço isso, gente. Primeira coisa, antes de descer e tomar meu café, por quê? Porque é o seguinte, todo dia de manhã eu tomo uma medicação, que fica aqui, ó, é uma medicação que eu tô com um pouco de tireóide, eu tenho que fazer efeito meia hora antes do meu café da manhã. Então, pra essa medicação fazer efeito, eu aproveito, pra não descer e ir direto tomar meu café da manhã, então eu dou uma limpada no meu quarto, passo protetor solar, uma maquiada, alguma coisa rápida, e aí já faz efeito, aí eu desço pra tomar, fazer o café da manhã do pessoal, né, das meninas, do Carlinhos. Hoje eu acordei umas 10 horas, geralmente eu acordo 8 e meia, porque eu tenho aula, mas eu tô de férias, né, então hoje eu acordei umas 9 e meia, fiquei na cama até os 10, tô super feliz, e é isso, vou mostrar o resto do dia pra vocês. Ontem à noite eu costurei essa abóbora na cama, eu tenho deixado as coisas de artesanato no meu quarto, porque tem me relaxado muito, tem me ajudado muito no meu processo de ansiedade, eu tenho comido muito, então artesanato me ajuda muito, e eu coloco cheirinho no plumante, então meu quarto tá super perfumado, isso aqui, da La Roche-Posay, é um protetor solar com um pouquinho, com tinta, com um leve, uma leve base, né, que colore um pouquinho o rosto, e é o que eu uso todos os dias há muitos anos, né, então eu só passo isso, passo um rímel e um batonzinho de leve, cor de boca mesmo. Então pra vocês verem, ó, tá vendo que ele é marronzinho? Mas ele não, ele é menos que um BB Cream, mas aqui na Flórida, gente, eu já fiz tanto clareamento, eu tenho bastante sarda, mas agora eu tô convivendo super feliz, porque tá na moda ter sarda, convivendo super feliz com as minhas sardas, assumi depois de tantos anos, e é isso que eu passo, só porque ele dá uma leve, não dá uma cobertura, sabe? Mas é isso aí que eu tô usando agora. O da Wet n Wild, que custou um dólar na Dollar Tree, no dia a dia, porque ele super hidrata os lábios, e o delineador que eu uso, que as pessoas sempre me perguntam, olha, eu ganhei da minha amiga Julia, ele é ótimo, eu adoro, ai, tá de ponta cabeça, é esse aqui, ó, quem quiser fazer o print. Bom, Vitória acordou, agora eu vou descer, aquelas meninas ficam assistindo televisão até tarde da noite, eu vou ver o estrago que tá, tá, a bagunça. Vou colocar o aspirador também pra funcionar lá embaixo, então eu já olho aqui, eu dou um olhado e vejo qual é a bagunça. Bom, tem só um edredonzinho em cima do sofá, mas eu já vou me preparando. Então eu desço as escadas, parece que o Carlinho já está na cozinha, bom, mas eu avisto o quê? Um boné dele aqui na escada. Então já vou catando a bagunça. Tirando esse boné daqui. Já vou tirando esse boné. Tem uma bolsa aqui. A Bia também já acordou, mas não vou filmar porque tá de pijama. E aqui a gente tem um quartinho que é de estudo e maquiagem, e quando eu vejo que tem muita bagunça, eu já coloco aqui. Depois a gente vê onde vai ficar as coisas. E aí eu vou lá pra sala e arrumo as almofadas, aquele negócio tá bagunçadinho. Cafézinho lá e vai pro escritorinho dele. E vai pro escritorinho dele. Já foi meu escritório, né? Não é mais. Não é onde? A sala de estudo, a sala de tudo. Ah, as meninas pegaram e eu também o escritorinho, então vejo a bagunça que fica aqui. Depois eu vou dar uma arrumada. Antes era só o escritorinho dele. Agora todo mundo estuda aqui, então tá um pouco... Depois a mamãe vai dar um jeito também. Atrás do sofá eu tenho uma outra ajudante que eu ligo todo dia de manhã pra aspirar. Só que ajuda demais na casa. Então eu vou colocar... Já vai sair aspirando. Aqui todo mundo ajuda. Meu marido já tá guardando a louça. Que foi lavada ontem à noite. Pra gente tomar café da manhã. Geralmente quem faz é ela, mas... Hoje ele tá animadão. A gente já vai tomar nosso café da manhã. Não tomou, amor. Ó, o cafezinho já tá pronto. Coloca a mesa, coloca a mão. Coloca a mesinha aqui em casa. Então a sala tá super desarrumada. Então a gente só... Deixa a toalha de mesa, então eu vou dar um jeito aqui na sala. Olha aqui. As meninas tiraram o banco. Então eu vou arrumar toda essa baguncinha que tá aqui. Lavar a toalha de mesa. Pronto, né? Uma decorada. Agora eu vou tomar meu café. Um cafezinho ali gostoso. Gostante. Fica aqui. Eita! Atropelamento. Meu café. Vou tomar minhas vitaminas. Cadê o remédio da tirose? Já tomei. Minha mãe tá controlando toda a minha vida ali. Café da manhã com a família. Meu primeiro dia. Meu primeiro dia de férias. Tô super animada. Amigos, depois que a gente tomou nosso cafezinho, que eu arrumei a casa... Vamos ver se arranja. Ah! Aí eu pego, vou lá fora com o meu marido. Cumprimentar os vizinhos. Olhar um pouco a natureza. Dia. Dia lindo. Carlinhos ali dando uns likes. Só no dedo do like. Tem que dar like nos amiguinhos. Tem que dar like nos amiguinhos. Só respondendo os amiguinhos. A gente fica aqui vendo essa vista gostosa da varanda da minha casa. Olha que gostosinho. Pézão no chão. Vou molhar aquela planta ali, que é... Essa aqui é natural. Tô indo fazer meu pé agora, porque na segunda-feira nós vamos viajar e eu tenho que ir com o pé bonitinho, né? Não é, marido? Pode, né? Aqui perto da minha casa. Tem um salão. Celebration. A maioria dos salões tem massagem. As cadeiras tem massagem. Olha que delícia. Fazer uma massagem. Mas o que importa é que ele tá feitinho, tá? Pede cure aqui, pra quem não sabe, custa 25 dólares. Mas aí você tem que dar um tip, tá? Dei mais uns 4 dólares, ficou 29. E... Mas você pode escolher. Se você quiser mais incrementado, assim, você pode escolher pacotes. Então, se você quiser, assim, fazer... É assim, eles fazem uma massagem, esfolheiam bem, dá um esfoliamento, tudo. Hi, how you doing? Uma menininha no carro falando muito engraçado. Toda vez que eu tô gravando vídeo, tem criança que começa, do nada, a falar comigo. Tá dentro daquele carro. Uma americaninha fofa. Então, você pode escolher pacotes, por exemplo, tem pé de 25 a 55 dólares. Ai, mas qual a diferença? A diferença é que elas põem um monte de esfoliante, esfoliar a perna. Você entendeu? Essas coisas. Mas todos pintam, todos tiram a cutícula. É muito bom aqui. Bom, amiguinhos, agora são 4 horas da tarde, acabamos de almoçar. A Bia... A Bia tá ali estudando, meu marido aqui, respondendo os e-mails. Vitória ali comendo um bolo. A Tânia tá comendo, mas faz 5 horas que ela tá comendo. Não, para de comer, cara. Agora eu vou dar uma deitada aqui, no sofá. Vou dar uma deitada aqui, dá um relax aqui no meu sofá. Até umas 6 e meia nós vamos sair pra comer pizza. Nós somos convidados para comer uma pizzaria nova aqui em Orlando. Eu vou levar meus amiguinhos. Não, não faladinho, não faladinho, Vitória. Então eu vou dar um relax aqui e mais tarde eu vou levar vocês para conhecer esse empreendimento novo aqui em Orlando. Tá bom? Beijinho, até mais tarde. Bom, amigos, agora são 5 e meia. Tô preparando um bolo de cenoura que amanhã de manhã a minha prima chega de Miami. Olha lá. E eu vou fazer um café da manhã aqui em casa pra ela, que é o meu primiscote. Eles moram aqui há muitos anos, nos Estados Unidos. E amanhã vai ter uma fantança aqui pra eles. Já, já nós vamos sair. Então, olha o bolinho. Bom, amigos, então, agora nós estamos com a família toda. Olha, Rodrigo. Carlinhos, estamos indo para a pizzaria. E hoje nós vamos comemorar antecipadamente o aniversário do Rodrigo, viu? Todo dia uma comemoração. Todo dia. Eu tô puxando bem o saco dele, porque ele é muito ciumentinho e ele gosta de muita comemoração. E a sogra sabe puxar meu saco. Tô puxando muito o saco dele. Então, pra ele ficar feliz, que mais? Me conta, me conta, Rô, que mais? Ah, me contou pra Vitória. Ela viu tudo. Vitória viu tudo. Vitória é minha prova. Não vou falar que depois a Bia vai falar. Ah, o Rodrigo é tendencioso. Vitória, por favor. Nossa, a Bia tava mentindo com ela. Casos de família. Eu teria que me ligar com ela ali, porque olha, paciência não tem. Ele tem muita paciência comigo. Amiguinhos, escrevam aqui se vocês acham que Rodrigo e Bia é a casa. E outra coisa, se terminar o namoro, eu não vou tirar meu vídeo do YouTube, não, viu? Não, eu vou participar. Eu sou uma figura pública. Vai ficar. O próximo namorado que aguente esse vídeo no ar aí, pela preta. Eu vou continuar com a minha idade. Ela já tá falando com o próximo namorado. Não vai ter próximo não, tá? Meus filhos estão assistindo esse vídeo agora. Eu vou continuar com a minha vida. Oh, meus filhos estão assistindo o vídeo agora. O que vocês acham, amiguinhos? Olha, Bia, mas ninguém tá me ligando. Esses dois casam ou não? Sim. Sim. Eu quero que vocês escrevam aqui, qual será o ano do casamento dessas duas figuras aqui? 2030. 2032. Vai ser 2024, eu acho. Ave Maria, nossa. Meu, vocês estão com 25 anos, 25 e 26. Pelo amor de Deus. Tem a vida toda pra ficar casado. A gente tem que ir nos parques da Jumbo. Um dia pra cima não, ficou ruim. Se o dia alguém for arrumar meu pé, que não vai ficar todo cagado. Tá que se voar, tá bom, né? Eu tô falando do PT. Oi, que meu pé tá bom. Ô, da rotina, da rotina do dia. E aí a Jumi falou, oi pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu tô todo dia aqui junto com a família. É, quase uma filha, sabe? Então, estamos na pizzaria, que é o final da noite. Olha, a pizzaria linda, Pai Faction. Unidade nova. Pai Faction. Pai Faction. E eu já vou mostrar a pizza pra vocês. Gente, dá um look nessa pizza deliciosa. Olha. A Vitória, a felicidade. Olha a felicidade. Quem apareceu aqui? Quem veio servir a pizza pra gente? Gente, eu tô todo sem gosto. Funk de Jesus sem poder. Que isso? É pra comer de colher ou é pra comer? Eu nem sei comer. Nossa Senhora da Dieta, abençoa, gente. Nossa Senhora da Dieta, abençoa. O telefone até caiu. Gente, eu vou dividir mais. Não, isso que eu dividi. Olha o Rodrigo. Tá passando mal. A vergonha. O Rodrigo tá passando mal, uma vergonha. Tira, dá licença. Rodrigo comeu tanto, nossa. Tá envergonhada do meu jeito. Tá envergonhada do meu jeito. Ai, sorry, sorry. Isso já é um docinho. Vídeo. Não acabou. Comeu um cop. Come aí, come aí. É, você comeu. Grita, grita. No meio do restaurante. Vem cá, com esses churros. Gente, eu comi, eu sei que eu vou morrer. Eu tô morrendo. Vai ter pizza ainda. Vai. Não é pra desperdiçar comida. Pode comer esses churros aí. A Bia vai comer. Aí, pessoal, eu tô triste. Comi demais. Esse vlog vai ficar por aqui. Por favor, curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Agora, gente, só quero ir embora. Um chá digestivo, né, amiga? Cair na cama. Cair na cama. Nossa, eu preciso fazer uma caminhada. Tchau. Rodrigo não para mais de comer, Jesus amado. Carlinhos, bora de comer, Jesus amado. Não, vamos avontar, Jesus amado. Carlinhos, bora de comer, Jesus amado. Carlinhos, bora de comer, Jesus amado. Eu tô sorrindo. Eu tô sorrindo, Dine. É cara de olho. Depois, né? Olha a pança, a pança. Eu tô dando um close na minha pança. Eu tô dando um close na bisteca da Vitória, saindo ali do lado. É isso, eu não ia chegar primeiro. Eu tô nem aí, eu sou feliz. Eu sou dordinha, mas eu sou feliz. Saís, é linda. Essas colheres vão te ver. Vê o Carlinhos, vou ver o Carlinhos, a situação de Carlinhos. Eu nem vou filmar a minha, porque... Você não vai dar uma ver, não. Não, eu não, pelo amor de Deus. A Júlia não para, a boca dela não tem... Não tem... Não tem limite. Não tem limite, é município. Vai aí, minha. Vou ter perfeita pra comer. A gente vai ver pra comer. Nossa, vocês estão sem limite, gente. Vou falar. Coisa tá feia mesmo. Não. Não, Jesus. Não, eu não. Não, não, não. Gente, não. Não, não, eu não quero, eu não quero. Não, não, pelo amor de Deus, gente. Tô falando sério. Chega. Filmei meu pneu também. Muito bom. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Come esse morango que é... Que é saudável. É saudável, eu come moranguinho, filha. É, eu tô sendo uma pessoa mais ou menos, tipo assim, nos dias que eu aprendo, eu como muito bem. Quer dizer que eu não vou fazer web série de dieta? Dieta. Assim, tá tudo meio gordinho, né, na mesa. E a gente comeu muito agora. A gente tá sentindo culpado. A gente abri as pessoas com uma ideia boa, fala aí. A gente já deu uma web série de quem perde mais peso, entendeu? Aí vai ter que ter algum prêmio, eu não sei que prêmio vai ser. A gente vai ter que apostar, cada uma aposta tem dólares, no final a gente ganha o prêmio, tá bom, né? Ah, não, não vamos pôr nada de aposta, vamos apostar na nossa saúde. Não, não, tem que ter um centímetro. Ela já sabe que não vai ganhar. Não, 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 é o seguinte, todo mundo vai ter que pesar e mostrar o peso. Tá bom. Todo mundo, ah, tá bom, você não demonstra o peso pra ninguém. Eu não posso. Tá bom, todo mundo vai mostrar o peso inicial. E pode ter minha cara, tá bonita, gordinha, má. Todo mundo vai mostrar o peso. Aquela não para de comer, que web série é essa que você vai entrar. Eu não para de mastigar. Para de mastigar, ó. Ela começa a estar aí. Ela quer pegar o Tibuteco, né? Ela começa a estar aí. Carlinhos, tá muito preocupado, como que quer, não engorda nada. Nossa, por favor, eu não entendi. A outra, então, a curto dia que tava aqui sumiu, ó. Falou em emagrecer, ela pegou a bolsa. Pegou a bolsa e rachou, foi embora. A web série dela falou, eu falei, eu vou entrar só pro bacharelho, vai vir. Vazou. Ah, Júlia, tá bom. Olha, amigos, o vídeo ia acabar, mas vai continuar, porque a gente tem que andar. Porque nós comemos demais, olha. E como nós estamos no The Loop, no shopping, nós vamos ter que dar uma caminhada. Porque a coisa tá feia pro nosso lado, hein? Pra falar uma coisa no vídeo, mas... Tá pedindo no McDonald's, tá? Tá no McDonald's? Quem no McDonald's? Tomar um sorvete. Boa noite, Anilinhas. Boa noite, Anilinhas.